Você conhece alguém que manda, 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 envia, envia, envia o seu currículo e nunca é chamado para uma entrevista? Ou que quando é, enfim, chamado para uma entrevista, não passa nessa etapa do processo seletivo e que não faz ideia do que é que está acontecendo, por que que isso acontece? Nesse episódio de hoje nós vamos falar sobre entrevista de emprego e processo seletivo e mais seis erros para você não cometer ao participar de um processo seletivo. Vem comigo que eu vou te contar. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e hoje o tema é carreira, vida profissional. Eu vou te contar seis erros para você não cometer no processo seletivo, numa entrevista de emprego porque se você cometer é muito provável que você rode do processo seletivo. Desde quando rodar tem esse som, né? é que era um ródico que seja arriscado, entendeu? E ó, atenção, porque o sexto erro ele é péssimo. Será que você já cometeu esse erro? Fique atento, vamos descobrir. Erro número um. Erros no seu currículo. Exemplo. Não colocar seu nome, não colocar seu e-mail, não colocar o seu contato. Isso acontece? Olha o que acontece. Outro erro tosquíssimo é você colocar um currículo muito detalhista e fica aquele currículo gigantesco, super longo, extenso. Ninguém vai ler. Erros como pôr no currículo RG, CPF, nome do pai, nome da mãe, nome de todos os cursos que já fez na vida desde 1990. Não precisa. Só vai encher de coisa o seu currículo e aquilo que é essencial, às vezes você nem deu ênfase. Outro erro também é um currículo curto demais. A pessoa não conta o que ela já fez, ela não se vende no currículo. Quer que eu fale mais especificamente sobre currículo? Deixa aqui, hashtag currículo. Ah, e tem alguma pergunta específica? Deixa aqui nos comentários também e coloca hashtag de responde, que ou eu respondo aqui no próprio canal do YouTube ou eu respondo lá no Instagram. Lá eu tenho o quadro de responde, você manda a pergunta e em um minuto eu respondo para você. Vou deixar aqui o link do Insta também. Erro número 2. Não pesquisar sobre a empresa. Eu já falei sobre isso aqui em outros episódios no canal, inclusive se você é novo aqui e você busca se desenvolver, elevar a sua autoconfiança e empoderar a sua carreira, você está no lugar certo. Pode clicar em se inscrever. Clicou em se inscrever? Clica no sininho também, porque toda vez que tiver vídeo novo, o YouTube vai te avisar e você vai ficar sabendo do vídeo aqui, ó, em primeira mão. Mas é fato, você tem que saber sobre a empresa. Meu Deus, gente, plena era da internet, vai pesquisar. Pesquisando o site da empresa, veja qual é a missão, visão, valores dessa empresa, quais foram os últimos projetos que ela fez. Pesquisa no Google. Sabe o Google? Pesquisa no Google. Projetos que essa empresa já realizou, desafios que ela vem vivenciando. Gente, no Google tem tudo, meu Deus. Pesquisa em redes sociais, a empresa tem redes sociais, tem Instagram, tem fanpage, o site, obviamente, tem LinkedIn. Vai pesquisar. Fico brava quando alguém não faz a sua lição de casa e vai para um processo seletivo sem pesquisar sobre a empresa. Faça a lição de casa, vai fazer total diferença, principalmente na hora da entrevista. Meu Deus, imagina que chato. Você na hora da entrevista, vamos imaginar que eu sou ali a psicóloga te entrevistando. E eu sou psicóloga, eu sei aqui, ó, em representar direitinho o papel, viu? E eu pergunto pra você, olhando bem nos seus olhos, analisando, inclusive, se você vai gaguejar, pastanejar a mentinha, tá bom? Porque se tem uma coisa que o psicólogo foi treinado ao longo da faculdade, é pra analisar o outro. Aí o psicólogo olha bem no seu olho e pergunta, Tá, você pesquisou alguma coisa sobre a nossa empresa? E aí você fala, é... Não. Que imagem você vai passar? Você quer passar essa imagem de despreparo, de tô nem aí pra vaga? Não, né? Agora, pior é eu perguntar assim, E aí, você pesquisou alguma coisa sobre a empresa? E aí você responde, Mentindo. Sim, eu pesquisei. E aí logo em seguida eu faço uma pergunta sobre a empresa e você... Não sabe responder, que feio. E aí, óbvio, mentiu na entrevista? Por que que não vai mentir no dia a dia da empresa? Mentir nunca. Nunca nem só na entrevista, né? Tipo, na vida. E falando em mentir, não mente pra mim não. Tá gostando do vídeo? Deixa o seu like. Não tá gostando? Ah, tá bom, deixa o não like. Fazer o quê, né? Assim, quem sabe, me diga também onde é que eu posso melhorar. Erro número 3. Falta de pontualidade. Se a entrevista tá marcada, sei lá, 11 horas da manhã, igual o horário que esse vídeo aqui é publicado no canal do YouTube, 11 horas da manhã tá marcada a entrevista e você chega tipo 11h20. Não interessa se o recrutador, de repente, atrasou, tá? Não cobra, inclusive, isso. Você tem que ser pontual. É você quem tá sendo avaliado. Pode ser que, inclusive, atrasar uma entrevista seja algo que o recrutador vai analisar em você. Como é que você lida quando algo acontece que foge do seu controle? Você fica estressadinho, esbravejando, chega irritadinho? Como é que você reage? E você, seja pontual. Você acredita que ser pontual é um diferencial? Deixa aí hashtag pontualidade. E falando em hashtag pontualidade, toda vez que tem vídeo novo, toda vez que tem novidades de cursos, de materiais que eu escrevo, eu mando na minha lista de transmissão no WhatsApp. Eu vou deixar aqui o número pra você, manda seu oi lá pra mim, fala que você veio aqui do canal e eu vou te adicionar com o maior carinho e quando tiver novidade, eu te aviso. Erro número 4. Não ser autêntico e só falar o que o recrutador quer ouvir. Muitas empresas, num processo seletivo, elas buscam mais até mesmo pessoas que já estão empregadas do que quem tá aí desempregado. Puxi, pelo amor de Deus, tô desempregado faz tempo e não consigo me posicionar. Realmente isso dá um pânico total, eu concordo plenamente com você. Por isso que é melhor você não ficar parado de tudo, vai fazer um bico, vai fazer um trabalho voluntário, vai ser autônomo, não fique parado. Agora, por que que muitas empresas preferem quem está empregado? Porque quem tá empregado parece que não tá naquele desespero de conseguir um trabalho, sabe? E aí ela fala mais o que ela pensa, ela fala mais a opinião dela, ou seja, ela é mais autêntica. Mas você pode ser autêntico mesmo se de repente você estiver desempregado. Fala pra mim, você está trabalhando? Você está desempregado? Coloca aqui, quanto mais eu souber de você, mais específico é o conteúdo que eu trago pra te desenvolver, pra te ajudar na sua jornada. E falando em ser autêntico, vamos ajudar outras pessoas com esse conhecimento? Pegue o link desse episódio de hoje, compartilhe com as pessoas ao seu redor, nos grupos do WhatsApp, com a sua família, compartilha no seu Facebook, no seu LinkedIn, enfim, pra que mais pessoas também possam se desenvolver e mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. E assim o nosso canal cresce cada vez mais. Erro número 5. Omitir informações pessoais e profissionais. Não vou falar isso aqui não. A pessoa está me perguntando se estivesse passando por tal situação, como é que eu resolveria isso. O que é isso? Eu vou dar consultoria de graça agora? Me paga se quiser que eu dê informação. Gente, nós estamos em outros tempos. Não fique preocupadinho se você vai estar dando consultoria de graça ali no meio da entrevista. Expresse a sua opinião. Como é que você resolveria aquele caso? É isso que você faria? Não omita a informação. Agora, não omitir também informações pessoais. Exemplo, sei lá, você está estudando, terminando um curso e o seu horário fica bloqueado durante aquele período do dia. Fale. Ou não sei, você está grávido. Ou você tem uma viagem marcada. Você pode falar isso na entrevista. Não tem problema. E fique esperto com as perguntas. Porque os recrutadores também se desenvolvem pra fazer cada vez mais perguntas estratégicas. Pra fazer com que você mostre quem você verdadeiramente é. E ele consiga, então, analisar e tomar a decisão se você é a melhor pessoa pra vaga em questão. Inclusive, eu escrevi um material que está aqui, gratuito. Vou deixar o link pra você fazer o download desse PDF com dicas a mais pra você se sair super bem na hora da entrevista. Clica no link que está aí e faça o seu download agora. Erro número 6. Falta de energia na forma de falar. Energia é a palavra-chave, assim. Se eu pudesse definir esse episódio de hoje uma palavra, eu diria energia. Você imaginou eu fazendo esse vídeo pra você assim? Ah, hoje eu vou falar pra você sobre dicas, assim, pra você se sair bem na entrevista de emprego. Tá bom? Vamos lá? Uau! Ou seja... Pelo amor de Deus! Gente, não dá. Você precisa ter energia na hora que você vai se comunicar com as pessoas. Na hora que você chega na empresa, o jeito que você anda, o jeito que você se apresenta. Tem que ter energia. Deixa aí. Hashtag energia. Mas deixa o comentário com energia, hein? Põe um emoji aí, Ju. Você está sendo avaliado desde a hora que você chega na empresa. Inclusive antes, né? Nas suas redes sociais, mas isso é assunto pra um outro episódio. Mas, enfim. Você está sendo analisado, avaliado o tempo inteiro. E energia faz total diferença. Ninguém quer um peso morto lá no trabalho. E aí eu te pergunto, essas dicas agregaram pra você? Deixa aí, hashtag agregou, que o seu feedback é super importante. É você quem manda aqui nesse canal. E se você prefere também se desenvolver quando você está sem internet, dirigindo, viajando, sei lá. Vou deixar aqui na descrição o link do meu UauCast. Todo esse conhecimento em áudio pra você. Você pode ter acesso a tudo isso quando você estiver offline. É só você clicar. Tem o link tanto pra Android quanto pra iPhone. Beijos. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau.